Olá, meu nome é Eurasio, eu sou da Silva, fui comissária de voo da Transbrasil durante 10 anos. Hoje exerço a função de secretária executiva. Fiz um curso de três meses intensos, eram oito horas de aula, todos os dias nós tínhamos provas. A minha maior motivação foi conhecer o mundo. O meu nome já diz, né? Teorásia, Europa e Ásia, tem tudo a ver. Eu sempre gostei de gente, adoro lidar com gente. É uma grande escola de vida, eu aprendi coisas fantásticas do mundo, eu conheci pessoas maravilhosas, claro que algumas nem tanto, mas faz parte da vida mesmo. Quem gosta da aviação nunca vai esquecer por tudo que ela ensina e continuar ensinando. Meu nome é Luciana Pérez, eu sou supervisora de aeroporto da Azul, linhas aéreas. Estou há sete anos, desde quando nós começamos as operações aqui em Brasília e eu estou há 11 anos na área. Fazer faculdade de turismo e iniciei como estagiária. Fiquei um ano, mais ou menos, em menos de um ano eu fui promovida e eu gostava muito de ler, eu era muito curiosa. Eu gostava de ler, de buscar, de estar sempre à frente. E depois da minha promoção eu fui para a área de instrução. E depois de um tempo, fiquei uns três anos e meio fazendo instrução na Gol. Eu ia para São Paulo, fazia treinamento e voltava e treinava todos os funcionários que eram admitidos na empresa. Eles passavam por mim. Eu dei a paixão pelo que você faz. É uma profissão muito dinâmica. Você ser flexível, você tem que ser inovadora, tem que ter o espírito de servir, tem que ter o que ele estar servindo, tanto internamente quanto externamente. E buscar sempre se atualizar. Essa sensibilidade da mulher e a nossa firmeza e outra, a gente é multitarefa. A mulher tem essa capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo e ter esse lado sensível e firme. Eu acho que são essas características que fizeram o destaque da mulher nessa opção cada vez mais.